De 57 anos, ele morreu após a parede de um supermercado desabar sobre ele no bairro Sion, em Varginha. Segundo os bombeiros, a vítima foi levada para a UPA, mas não resistiu aos ferimentos. Põe no ar. O supermercado fica na avenida José Justiniano dos Reis, no bairro Sion, em Varginha. Segundo os bombeiros, a vítima estaria demolindo uma parede no estabelecimento comercial quando uma parte cedeu e caiu sobre ela. No local, os bombeiros encontraram o pedreiro de 57 anos com ferimentos na região da cintura e com muito sangramento. Ele também sofreu uma parada cardiorrespiratória. Chegando no local, se tratava de um pedreiro que estava fazendo a demolição de uma parede. E parte dela veio a ceder e cair sobre o mesmo. Na chegada das equipes, a vítima já se encontrava inconsciente, com sangramento na região da cintura e com uma parada cardiorrespiratória. Imediatamente, os militares iniciaram as manobras de reanimação e conduziram a vítima para a UPA de Varginha. Infelizmente, apesar de todos os esforços da equipe dos militares e também da equipe da UPA, essa vítima veio à obra. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local e vai investigar o caso. Os bombeiros não informaram a identidade da vítima. Muito triste, muito triste. Você está trabalhando, de repente...